Diego Evara, ele foi um assassino sanguinário, cruel, ele atropelava cidades, ele queria o status de herói e muitos dos nossos jovens usam a camisa do Diego Evara pensando que ele foi um ídolo. E segurança é na bala. Bala. Bandido? Onde mora o bandido? É ali. Você é bandido? Pau. Tá. E aí, faz um forno, põe fogo. Entendeu? Forno. Sabe aquela fornalha? E quem é essa mulher chamada Marta Suplicy? Pela tragédia da Gol, só tem que respeitar a família brasileira. Não é à toa que a senhora é do partido da trolha mesmo. Que é comunista, que é canalha, é ordinário. O meu nome é Luiz Carlos Alborguete. Não devo pra você, pra sua mãe, pro seu pai, pra sua família, pra partido político nenhum desse país. Que é comunista, que é canalha, é ordinário. O meu nome é Luiz Carlos Alborguete. Não devo pra você, pra sua mãe, pro seu pai, pra sua família, pra partido político nenhum desse país. Não devo pra você, pra sua mãe, pro seu pai. Quais que eu vi fazer? Viu que eu vi?